Pois é, meus amigos, lamentavelmente, depois de praticamente uma semana da maior tragédia do Rio Grande do Sul, a máquina de propaganda petista entrou em ação, ou melhor, a assessoria de imprensa do Lula, que é a Rede Globo, não é? O Bonner pegou um voo da FAB e foi lá pro Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Apresentou o Jornal Nacional com uma camiseta, né? Olha só que imagem bacana, olha a cara de empatia do William Bonner, né? Tá aqui com uma camiseta, aqui com o microfone de uma afiliada lá da Rede Globo no Rio Grande do Sul. Cara, é algo surreal que a gente tá acompanhando, quer dizer, tudo isso depois do show da Madonna. Até então parece que tava tudo normal, não tava acontecendo nada lá no Rio Grande do Sul, não é? As pessoas só começaram a morrer de ontem pra hoje, é isso? Por que que a Rede Globo só começou a falar agora, não é? O SBT, a Record e outras emissoras, inclusive as mídias independentes, como nós aqui no YouTube, no Facebook e outras plataformas, já estávamos comentando e mostrando a realidade há muito tempo, há vários dias, porque as pessoas lá estão sofrendo há vários dias, né? Mas a Rede Globo só resolveu expor o caso nacionalmente agora, com o Bonner indo lá e protagonizando essa cena ridícula, pra dizer o mínimo. Por que que eu digo ridículo? Porque, cara, tem uma estratégia de marketing por trás de tudo isso. O povo, né? O Brasil tava falando e comentando da ausência das Forças Armadas, Exército Marinha e Aeronáutica, né? No que deveria ser uma ação ali, organizada e conjunta das três forças pra defender o povo gaúcho. Empregando ali praticamente todos os seus recursos, todos os seus meios pra ir lá ajudar o povo. Mas não, as pessoas não estavam vendo as Forças Armadas presentes na medida em que deveriam, como aconteceu já em outras ocasiões no governo Bolsonaro. Como eu disse pra vocês no vídeo anterior, quando acontecia algo dessa magnitude, ou próximo disso, cara, o general, citei até o exemplo do general Paulo Sérgio Nogueira, que era o ex-comandante do Exército, ele nem ligava pro Bolsonaro, ele tomava as primeiras medidas cabíveis, e depois só informava, ó, presidente, tô mandando tantos blindados. Presidente, tô mandando tantos aeronaves, tá? Só pra cientificar o senhor. Tem alguma outra determinação? Não, legal, não, já tô fazendo aqui o possível. Agora não. O povo não tá vendo as Forças Armadas na medida em que deveriam, né? E aí, numa grande estratégia de marketing, é claro, né? Isso na minha opinião, o Bonner vai lá, diz que tá pegando um voo da FAB e, ó, partiu Porto Alegre. Aí apresenta o Jornal Nacional como se tivesse ali, né, sabe, pra mostrar empatia com o povo gaúcho. Olha, eu tô aqui na mesma situação que vocês, né, de fundo tem uma rua ali suja de lama, né, que não sei o quê. Eu tô aqui, ó, nem tô de terno e gravata, né, pra mostrar. E outra, né, num voo da FAB, como quem diz, ó, o governo federal tá aqui, tá mandando a FAB pra ajudar, que não sei o quê. Meio que pra desmentir essa história de que a FAB e as Forças Armadas não estavam fazendo a sua função, não estavam ajudando o povo, né? É realmente vergonhoso. Mas pelo menos nós temos ainda, ainda a internet livre pra mostrar a realidade, porque é isso que eles querem proibir. Eles querem o manopólio da informação, eles querem que somente a Globo, somente quem eles possam controlar, detenham os meios de comunicação. Pra que as pessoas fiquem reféns apenas de alguns veículos de comunicação que estão, claro, nas mãos do governo, né? Então, essa história de regulamentação nada mais é do que censurar a mídia independente, né, que somos nós também, pra que eles tenham o monopólio, o controle do discurso único, como era antigamente, né? Uma figura aí até, uns dias atrás, comentou, né, nós éramos felizes e não sabíamos antes das redes sociais, né? E eu só me lembro das malas de dinheiro que eram encontradas e que a gente só ficava sabendo anos depois quando a Polícia Federal divulgava alguma coisa, né? Imagina das malas que a gente nunca descobriu e que ninguém nunca vai descobrir, né? Pois é. Bom, além disso, a Simone Tebbit talvez tenha conseguido superar o Lula no quesito falar besteira. Cara, prestem atenção no que ela falou ontem, ontem, olha só. Não é só que não vai faltar dinheiro pro Rio Grande do Sul, o dinheiro vai chegar no tempo certo, que não é agora, o que não... Cara, não, 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 eu tive que ouvir várias vezes pra acreditar. Vamos ouvir de novo. O dinheiro vai chegar no tempo certo, que não é agora, o que não... O dinheiro vai chegar no tempo certo, que não é agora. Ah, o tempo não é agora. Então, por que que o governo lá do Rio Grande do Sul tá fazendo a campanha de PIX, que já arrecadou mais de 40 milhões? Por que que influenciadores, empresários, figuras públicas, artistas estão fazendo campanhas pra alugar helicóptero, pra mandar mantimentos lá pro Rio Grande do Sul? Não é agora o momento certo pra mandar dinheiro, ou Simone Tebbit, como diz o Lula? Não é agora? Tem gente morrendo, tem gente passando fome, tem gente passando necessidade, tem gente desabrigado. O que mais tem é gente desabrigado. O que mais tem é gente precisando de insumos, de medicamento, de água potável, de produtos básicos, não perecíveis. Mas a hora de mandar dinheiro, segundo a Simone Tebbit, não é agora. É quando, então? É quando essas pessoas morrerem? Quer dizer, já perderam tudo, já tem várias, dezenas de pessoas que perderam a vida, e agora os que estão desabrigados, estão em situação, cara, indescritível. Tem que ficar pior ainda? Tem que esperar essas pessoas morrerem pra mandar dinheiro? É isso? Cara, é surreal, ela consegue falar algo pior do que o próprio Lula. Não tem nem o que liberar, porque nós não recebemos ainda as demandas dos prefeitos. Eles não sabem o que pedir, porque a água não baixou. Ah, os prefeitos não sabem nem o que pedir, porque a água não baixou. Quer dizer, as pessoas que perderam tudo, que estão desabrigadas, que estão passando fome, que não têm acesso a coisas básicas de higiene, de alimentação, de nada, e ela tem a cara de pau de dizer que os prefeitos não sabem o que pedir. O momento não é agora de mandar dinheiro? Cara, eu tô sem acreditar até agora no que eu vi aqui. Sabe, eu também tava custando acreditar que o governo do Rio Grande do Sul, a secretaria do, acho que da saúde, não sei, enfim, alguma secretaria lá do Rio Grande do Sul, tava barrando a chegada de marmitas, ou de quentinhas, né, dependendo da região que você mora, porque não tinha um aval de um nutricionista. Tava barrando a entrada de cestas básicas, porque não tinha nota fiscal. Tava barrando ali pessoas com jet ski pra fazer, pra auxiliar nos resgates, porque não tinham ali a devida autorização pra conduzir a moto aquática, ou jet ski, ou qualquer outra embarcação. Cara, que nível que nós chegamos? Sabe, vai chegar o momento da gente expor tudo isso, da gente investigar e punir adequadamente os verdadeiros responsáveis por isso. Eduardo Leite não é inocente, né? Antes de acontecer essa tragédia, dias antes, ele aumentou o ICMS lá, principalmente pra produtos da cesta básica. Isso precisa ser lembrado, precisa ser exposto, mas no momento certo. Isso sim, precisa ser exposto no momento certo, que não é agora. Agora a gente tem que se ater às vítimas, às pessoas que estão desabrigadas e passando por esse momento talvez mais difícil da vida delas, tá? Agora, a ministra Simone Steppe, ministra, nem sei do que que ela é ministra, tá? É tanto ministério, né? Ela não tá lá por competência, tá? E ela acabou de provar isso. Ela acabou de provar que não está lá por competência. E ela acabou de expor que está completamente perdida. Sabe, engana-se, eu já falei isso pra alguns amigos, vou falar aqui agora pra vocês. Engana-se quem pensa que a Simone Steppe, ela fez o L genuinamente. Engana-se quem pensa que ela realmente apoiou o Lula, porque tem algum, sei lá, alguma convergência ideológica. Não, é por interesse próprio. Puramente por interesse próprio. Ou alguém acha que se Bolsonaro fosse eleito, a Simone Steppe seria ministra de alguma coisa? Acho que não, né? Então, ela fez uma conta básica. Olha, se eu apoiar no segundo turno Bolsonaro, eu não vou ganhar ministério se o Bolsonaro for eleito. Agora, se eu apoiar o Lula, a chance de eu ganhar o ministério é maior, né? Aliás, foi um acordão que eles fizeram. Então, é por isso que a Simone Steppe é ministra. Porque apoiou o Lula. Não porque tem alguma convergência, mas porque ela precisava ali, né? Garantir a vaguinha dela. Porque ela sabe que na política não vai ser eleita pra mais nada, né? Foi uma das que foi eleita aí na esfera do bolsonarismo, tá? Tudo bem, o contexto dela é um contexto diferente, não foi em 2018, tá? Mas, digamos, ela não tem votos da esquerda. E agora, meus amigos, principalmente ali na região que ela representa, tá? Junto com a Soraya Tonic e tudo mais, ela não vai ter mais voto pra nada. Não vai ser eleita mais pra nada. Eu ia dizer nem pra síndica de prédio, mas é difícil ser eleito síndico de prédio, né? Nem pra isso ela vai ser eleita. Essa que é a questão. Então, ela precisava garantir o dela, né? E aí, meus amigos, pra finalizar, a gente vê uma notícia como essa aqui, ó. Depois de uma semana, Marinha envia navio de guerra para Rio Grande do Sul. Cara, depois de uma semana, sabe, notícia de pessoas ali fazendo saques, roubando os mantimentos que estão sendo doados lá pras vítimas, roubando jet ski, roubando embarcações, assaltando ali, sabe? Tudo alagado, corpos boiando, e as pessoas assaltando. Cara, é surreal. E somente agora, depois de uma semana, é que a Marinha vai enviar o navio de guerra, né? Pra auxiliar ali na prevenção contra esse tipo de coisa. Cara, é realmente inacreditável. Eu acho que não tem uma palavra que exemplifica melhor a situação. É inacreditável. Em meio a tudo isso, o comandante do exército planeja uma viagem pra China pra estreitar laços com as forças militares lá da China, né? Subordinadas, claro, ao Partido Comunista Chinês. Olha que beleza, né? Não podia estar melhor a situação, né? Criminosos voltando à cena do crime. Não podia ser diferente. Essa é que é a questão. Mas o que me deixa mais preocupado é que, depois de tudo isso, depois que a poeira baixar, ou melhor, que a água baixar, o governo vai articular aí uma PEC, ou uma medida que seja, pra furar o teto dos gastos. Pra enviar dinheiro, recursos pro Rio Grande do Sul, né? Pra reconstrução. Acho que ninguém pode ser contra o envio de recursos pro Rio Grande do Sul nesse momento, né? Mas a questão é que era tudo que o PT queria. Era tudo que o Lula queria. Um motivo pra poder gastar acima do teto sem dar satisfação. E anotem o que eu estou falando. Prefeituras que são governadas, geridas pelo PT, vão receber muito mais recursos do que as outras, tá? Anotem o que eu estou falando. E pra onde vai esse dinheiro? Só Deus sabe, meus amigos. Só Deus sabe. E com isso, claro, rasgando, imprimindo dinheiro, né? Esbanjando dinheiro, como se não houvesse amanhã, sem nenhum controle. Eles vão conseguir o que eles querem. Quebrar a economia, aumentar a inflação, aumentar o desemprego, enfim. Vem bomba por aí, né? Lamentavelmente. O PT sambando com a desgraça do seu próprio povo, né? Do povo que eles dizem representar. Jamais, jamais representaram o povo. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.